Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal, tá? Eu sou o Igor Silva e vamos para uma tiragem maravilhosa hoje Futuro imediato, gente, vamos ver o seu futuro imediato? O que vem nos seus caminhos aí? Opção 1, Santo Expedito Opção 2, Santa Sara Opção 3, Santa Catarina E a opção 4, São Pedro Futuro imediato, o que vai acontecer na sua vida de imediato Quero que você traga realmente a sua energia para cá Quero que você pense no seu problema, na sua situação Para que possamos descobrir aqui qual é a resposta dos guias para você O que vem no seu futuro por imediato, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva Essa é a energia do canal Eu espero que você goste Eu espero que você esteja preparado ou preparada Para colher tudo aquilo que é seu por direito, tá pessoal? Esse é o canal da Coruja É o canal Enigma do Oriente Bom, vamos lá Sem mais delongas Quero falar pra vocês o seguinte Ah, tem um recadinho antes disso, né? O que que acontece, pessoal? Participe da nossa promoção Que é feita somente com a sua energia O WhatsApp está na tela do vídeo, tá? São cinco respostas São cinco respostinhas que eu dou Através do baralho cigano Para participar, basta você Presta atenção Para participar, você vai Mandar cinco perguntinhas, tá? O valor é um precinho simbólico Entendeu? É um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Ou gravação de vídeo pelo WhatsApp E o WhatsApp está na tela do vídeo, tá bom? Você vai ter sua resposta no mesmo dia Então, sem mais delongas Agora vamos dar início à sua tiragem Eu sei que são muitas pessoas Para ser respondida Mas a resposta é no mesmo dia Basta você mandar a sua pergunta Mandar o comprovante de pagamento E você vai ser orientado Ou orientada, tá bom? Então, agora sim Vamos dar continuidade Participe também da promoção Que eu estou dizendo Que eu estou fazendo Para você ter sua respostinha De cinco perguntas Vai lá no canal da minha amiga, tá? A minha amiga se chama Queiza O canal dela é Goetia Uma Escolha de Vida Você vai lá Vai encher de comentários o canal dela Ela vai me dizer Entendeu? E aí você vai ganhar Tá? Cinco Respostinhas Entendeu? O canal dela é Goécia Uma Vida de Escolhas Tá bom? Bom, vamos dar início à nossa tiragem Futuro imediato Fez a sua escolha Não conseguiu fazer? Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir Para o vídeo não ficar tão extenso Opção 1 Santo Expedito Mentaliza a sua vida E vamos ver com o Santo Expedito Aqui Qual é a energia, pessoal? Qual é a energia? Vamos ver aqui O que vem para a sua vida No futuro imediato Canal Enigma do Oriente É o canal da Coruja Eu me chamo Igor Silva E vamos que vamos Futuro imediato Dos seres mais amados Dos inscritos mais Importantes do YouTube Estão aqui, ó As pessoas mais inteligentes Do YouTube Estão inscritas no canal Enigma do Oriente O que você acha? Estou errado ou estou certo? Vem que vem Cinco, seis, sete Futuro imediato Em sete cartas Mentaliza aí Vamos ver qual é o futuro imediato Que vem nos seus caminhos, tá? Para você que escolheu A opção número 1 Então, pessoal A opção número 1 Eu posso te falar o seguinte Essa pessoa Que você tem sentimentos Não é ilusão da sua parte Essa pessoa ainda vai voltar Para os seus caminhos aí, tá? Isso no futuro imediato Vai acontecer É uma questão de tempo Para que isso possa acontecer, tá? Então, entenda Essa pessoa volta, sim Por seus caminhos, tá? Por seus caminhos, tá? Existem sentimentos Existe vontade De estar juntos E vocês vão estar juntos Essa pessoa já te vigia Essa pessoa fica Querendo saber O que você está fazendo Existe sentimento Por parte dessa pessoa aqui Essa pessoa aqui Ela não dá o braço a você Mas ela fica pensando em você E veja que no futuro imediato Ela vai agir com sabedoria, tá? Para poder, sim Voltar para os seus caminhos É uma pessoa que ela fica Querendo saber tudo de você Se você está Como você está seguindo a sua vida Se você está com alguém Essa pessoa, ela fica nessa aí, tá? É uma pessoa que ela não consegue Te esquecer, gente Você é muito marcante Para essa pessoa Então, eu quero te dizer o seguinte Você tem que entender Que essa pessoa Por mais que vocês possam Estar um pouco afastado agora Essa pessoa aqui Ela gosta de você Mas é uma pessoa também orgulhosa Entendeu? É uma pessoa orgulhosa Mas ela vai agir Logo, logo É só você ter um pouquinho de paciência Que você vai colher os frutos Por quê? Entenda bem Nada que é fácil presta Ah, Igor Mas já tem tanto tempo Não importa o tempo que tenha, pessoal Se você acredita Você vai ter Entendeu? Acredite Acredite no que está sendo falado Acredite nas suas forças Acredite no seu poder Todos nós temos um poder Aqui sai que essa pessoa Ainda está no seu caminho E no futuro próximo Ela vai estar com você Tá? A carta da chave Fala de felicidade A carta da chave Fala que você vai ter a oportunidade De ter essa pessoa Nos seus braços ainda Faz parte Faz parte do seu destino Essa pessoa Essa pessoa que tem sentimentos Por você E ela vai demonstrar isso Por quê? Porque essa pessoa vai precisar de você Então acalma o seu coração Bota uma coisa Bota uma coisa na sua mente Ela está no seu caminho Entendeu? Então adapte a situação Do que eu estou te dizendo Não pense negativo Pense positivo Essa pessoa está nos seus caminhos Ela vem para os seus caminhos Porque existe amor Então no futuro imediato Saiu aqui Alguém do seu passado Que está te vigiando Que você deseja muito Você esteja no relacionamento A chave está na sua mão Basta você acreditar Essa pessoa vai vir para você Você está pedindo a espiritualidade Muitos aqui fizeram feitiço Fizeram algum tipo de trabalho E você vai ter resultado Entendeu? Então entenda de uma vez por todas Essa pessoa faz parte da sua vida E ela vem Ok? É o recado que o Santo Expedito Manda te dar no dia de hoje Mas se você achou Que não combinou com a sua história Assista os outros montinhos, tá? Ou participe da promoção Das cinco perguntas O WhatsApp está na tela do vídeo A resposta é dada por gravação de áudio Ou gravação de vídeo, tá bom? Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais As respostas são dadas no mesmo dia Olha, tem uma promoçãozinha rolando, tá? Para você que não pode pagar uma consulta Vai lá no canal da minha amiga A minha amiga se chama Keisa Coloque lá O nome do canal dela é Goetia Uma Vida de Escolhas Vai lá Enche o canal dela de comentário Mas enche de comentário Quem mais botar comentários no canal dela E ela me falar o nome, tá? Eu vou contar lá Vai ganhar cinco respostas, tá? É só ir lá no canal dela À noite eu vou estar indo lá no canal dela Para ver Quem mais comentou Quem mais comentar vai ganhar, entendeu? Tem que se inscrever no canal E ela vai me falar o nome da pessoa também Nós vamos contar juntos Eu e ela Ela vai dar o resultado no canal dela E eu vou dar o resultado no meu canal também, tá bom? Essa foi a opção de Santo Expedito A opção número um Vamos ver agora o futuro imediato Da opção número dois Da poderosa e maravilhosa Santa Saracali Eu amo Santa Saracali, pessoal Mentaliza aí Vamos para a opção número dois Da Santa Saracali Promoção rolando, hein? Goete é uma vida de escolhas Vai lá no canal da Casey Quem mais comentar no canal dela Tá? Vai ganhar cinco respostas dadas Entendeu? Mentaliza aí Santa Saracali Para a opção número dois Para quem escolheu a opção número dois Seu futuro imediato Tudo que vai acontecer na sua vida Futuro imediato Canal Enigma do Oriente É o canal da Coruja Nossa Senhora, gente Bom, gente Aqui é muito importante a revelação Da minha mãe Da minha protetora Da Santa Saracali A minha rainha Bom Futuro imediato Futuro imediato aqui Presta atenção, gente Presta atenção aqui Que o negócio é sério Futuro imediato Você vai estar se livrando De uma praga Pode ser uma praga Pode ser um trabalho feito Uma magia feita contra você Por que pode? Porque são várias energias, gente Não posso falar Eu não posso chegar aqui E falar uma coisa tão séria Sem ter a certeza Ah, mas não tenho certeza Tenho certeza Se eu jogar pra você Só que a sua energia Eu vou ter certeza Mas pra muitos de vocês Que sabem Que estão sendo magiados Sabem que as coisas Estão dando errado No futuro imediato A Santa Saracali Está tirando Isso do seu caminho, gente Gente Faça um cestinho Um pratinho De frutas doces Frutas maravilhosas Coloca no jardim E oferece ao povo cigano Oferece pra Santa Saracali Porque ela está tirando Os entraves da sua vida Eu estou todo arrepiado, gente Ela está tirando As dificuldades Dos seus caminhos As magias As macumbas Tudo que está enrolado Santa Saracali Está agindo na sua vida Pega frutas doces Bota num pratinho Oferece a Santa Saracali Na praia Oferece num jardinzinho Oferece ao povo cigano Fala Eu peço ao povo cigano E agradeço Por estar tirando Todas as pragas da minha vida Toda a feitiçaria Por quê? No futuro imediato Você vai estar se livrando De tudo isso aqui Essa energia ruim Que te jogaram Por inveja Vai sair dos seus caminhos Aí sim Você vai viver Com o seu amor Ou vai viver Uma vida amorosa boa Por quê? Os caminhos vão se abrir Haverá uma grande transformação Onde você vai ter A proteção do povo cigano Ob tchau riô Que o meu povo cigano Abençoe Todos que estão vendo Esse vídeo Eu manifesto A força Dos meus ciganos A força Dessa Família A força Dessa Desse povo Tão bonito Na minha vida E dessa mãe Tão maravilhosa Que Santa Saracali Abençoe você Eu acredito E tenho fé Uma das tiragens Mais bonitas Que eu fiz no canal Até hoje Foi essa agora Porque eu devo Tudo a Santa Saracali Eu devo tudo A meu povo cigano Salve o povo cigano Salve Santa Saracali O povo da boa fé Coloque o seu nome São de cinco perguntinhas Para quem mais comentar No canal da minha amiga Goetia Uma vida de escolha Você vai entrar nesse canal Vai pegar os vídeos do canal Lá da Queiza E vai botar lá O Igor mandou vir aqui Você juntos O Igor escreve o que você quiser Mas coloque o meu nome O nome do canal Enigma do Oriente Lá Quem mais fizer isso Vai ganhar Cinco Respostinhas Eu vou verificar Quem mais comentou Lá Salve o povo cigano Salve a espiritualidade Salve a boa fé Estou fazendo isso Para ajudar o canal Da minha amiga Sim Porque eu acredito Que quando a gente auxilia Quando a gente ajuda A gente é ajudado Pense nisso E pratique isso também Opção três Santa Catarina Salve Santa Catarina Desde já Coloque o seu nome Na corrente de oração Para que a Santa Catarina Te abençoe Abençoe a sua vida Abençoe a todos Tá bom gente Vamos ver aqui Com a Santa Catarina O seu futuro imediato O seu Você que está vendo esse vídeo Se você está aqui Não é por acaso Tá bom Então vamos descobrir O porquê você está aqui Canal Enigma do Oriente O canal da coruja Seu futuro imediato O que vai acontecer No seu futuro imediato Ah você está pedindo Espiritualidade Estou entendendo Bom resumindo De uma forma assim Bem deliciosa De uma forma bem especial Vou falar o que vem na mente Vou usar a minha intuição Essa pessoa orgulhosa Volta para a sua vida Porque está com saudade Vocês vão ter uma reconciliação Vão construir uma família Ou vão reconstruir a sua família Esse corte acaba Esse bloqueio sai Essa pessoa pensa demais em você Gostaram? É o meu cigano Estou virado no Iago Salve meu cigano Essa pessoa gente Volta para os seus caminhos Saiu batendo a porta Falou que não voltaria Mas vai voltar sim O futuro imediato está aí Passou sim Muito tempo Por quê? Porque você não conhecia A energia do povo cigano Você não conhecia Você não conhecia A espiritualidade De uma forma Mais ampla E hoje você abriu a sua mente A espiritualidade Está trabalhando a seu favor Essa pessoa não tem um dia De sossego longe de você Ela volta Esse afastamento acaba Ela vai para cima Do orgulho Vocês vão reconstruir A história de vocês Ou adapte-se A sua situação Essa pessoa Que você quer Vai ser sua Essa pessoa Que você está conhecendo Vai ser seu Não importa Essa pessoa está se separando De alguém Para ficar com você O importante É que o futuro imediato Você é a beneficiada Ou você é o beneficiado Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Participe da promoção De Eu Respondo 5 Perguntas Por um valor simbólico WhatsApp na tela do vídeo Pessoal A resposta é por gravação de áudio Ou gravação de vídeo No mesmo dia Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho espirituais Muita gente conseguindo As suas bênçãos E eu fico totalmente feliz Tá bom? Deixe o seu nome Na corrente de oração Para que a Santa Catarina Abençoe a sua vida E a vida das pessoas Que você gosta Participe também Da promoção Que eu estou fazendo Para ajudar o canal Da minha amiga Goetia Uma vida de escolha É só escrever no YouTube Goetia Uma vida de escolha Ela vai aparecer sorridente Entendeu? Enche o canal dela De comentários Ó Eu sou do canal Enigma do Oriente O canal do teu irmão Igor Você vai falar isso A senha é O amor é para todos Quem fala essa senha E ela me disser o seu nome Você encher de comentários lá Você vai ser premiada Aqui com cinco respostinhas Mas tem que botar É quem mais comentar No canal dela E tem que estar inscrito Aí sim Bom Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva E esse é o canal da Coruja Que São Pedro Essa energia maravilhosa Abençoe a vida de cada um Seja qual for o seu problema Qual for a sua dificuldade Eu acredito na espiritualidade Assim como ela mudou a minha vida Ela pode mudar a sua Não se desespere Põe o seu pé no chão Chegou o momento da sua vida Para você encontrar o seu equilíbrio Encontre o seu equilíbrio Que você vai encontrar o amor Por si Você tendo amor por você Você abre realmente Todas as energias ao seu favor Com isso você acaba Concretizando tudo aquilo que você quer Acabou Esse é o segredo da vida Primeiro eu Depois qualquer outra pessoa Com isso você vai estar Multiplicando a energia do bem na sua vida Seja positivo ou positiva que você tem capacidade De sair de qualquer dificuldade que você estiver passando Canal Enigma do Oriente Energia de São Pedro E São Pedro abençoe a todos nesse dia maravilhoso Viva São Pedro Futuro imediato Qual é o futuro imediato? Qual é o futuro imediato? Qual é o futuro imediato? Meus amores Para você Canal Enigma do Oriente Meu Deus do céu Agora eu entendi por que eu mandei essa mensagem para você Bom Meus amigos ou minhas amigas Está difícil? Está ruim? Está complicado? Muitas vezes você tem vontade de Muitos aqui tem vontade até de acabar com a própria vida Ou se entregar aos vícios Ou realmente jogar a bandeira Bom, preste atenção aqui Seja lá o que você estiver passando A dificuldade que for A besteira que você estiver fazendo Isso é momentâneo Muitos aqui estão fazendo besteira para si Mas eu te garanto uma coisa Isso vai acabar Não há mal que dure para sempre A espiritualidade está agindo nos seus caminhos agora Para acabar com essa dificuldade Que você está passando Independente de religião Aqui não tem religião Aqui tem a espiritualidade Seja na linha que for Aqui Deus está olhando por você E nesse exato momento Deus Está tirando as dificuldades da sua vida Tirando todos os bloqueios Se você aceita Abre o seu coração Olhe para o céu Vai lá fora da sua casa Olhe para o céu e fale Deus Eu estou aqui Vou honrar Deus A minha existência Eu garanto para você Sua vida vai ter um novo início Seus caminhos vão se abrir Ajoelha Peça perdão a Deus A Oxalá A Zambi Ajoelha Olha para o tempo Olha para o céu e fala Eu aceito a espiritualidade Seja ela qual for Se sua vida não mudar Eu mudo de nome Meu nome é Igor Silva Esse é o canal Enigma do Oriente